E hoje eu vim conferir a coleção Outono Inverno 2015 da Ema Fiorese, aqui na loja Mulher Concept. Eu tô com a Helene Soares, estamos de Ema Fiorese, então já fica logo pra todo mundo saber. Pode usar durante a gestação e também depois. Pois a mulher vai aproveitar a roupa, porque são roupas lindas, né? A nova tendência. Sim, a Ema Fiorese veio com uma coleção bem leve, colorida, com transparência, renda e conforto acima de tudo, né? E o que a Ema Fiorese oferece pra mulher gestante? Nós temos vestidos, calças, bermudas, camisas, camisetas, t-shirts, é todo tipo de roupa. É bem variado e de acordo com a necessidade e a vontade da grávida. Tem look pra dia, pra noite, tem tudo. Tudo, inclusive moda festa, mais casual, roupinhas mais leves, jeans, nós temos toda a variedade. Então, pra quem quer saber de todas essas novidades, onde encontrar? A loja no shopping e no centro, o endereço. No centro fica na rua Capitão Manuel Caetano, 408 e 419. E no shopping, na loja 241, próximo às lojas americanas. Então, tá facinho. E daí também tem o site, pra você já ficar babando, pra poder conferir toda a coleção nova. Mulherconcept.com.br Gente, a coleção tá incrível. Tem um monte de roupa linda, pra mulher usar durante e depois da gestação. E ficar impecável, não é mesmo, Elaine? Sim. Esperamos a sua visita. Venham conferir. E aí E aí E aí E aí E aí